Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer vocês entenderem qual é o meu propósito. Por que eu faço vídeos de lojas aqui para o YouTube? Eu recebo muitas mensagens de vocês, inclusive o próprio YouTube tem uma forma de filtrar mensagens que não são muito legais. E esse é o caso do meu canal também. E quando eu vou lá no espacinho onde diz mensagens filtradas, muitas vezes aparecem algumas mensagens meio ruins. E uma delas que eu recebo é, que vídeos fúteis, por que tu faz isso? E agora vocês vão conseguir entender o porquê que eu faço esse tipo de vídeo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal e em um deles eu falo sobre por que Portugal me escolheu. Porque na verdade eu tinha um sonho, era de ir para os Estados Unidos. Então, eu conto isso direitinho em toda a minha trajetória e em outros vídeos aqui do canal, que eu vou tentar deixar linkado aqui para vocês. Mas, no final das contas, Portugal realmente me escolheu e eu escolhi hoje Portugal como o lugar onde eu moro, como o lugar onde eu estou fazendo a minha vida, que eu estou crescendo, que eu estou fazendo as minhas coisas. E, sim, aqui é o lugar onde eu fico feliz. Em 2013, o meu sonho estava, assim, muito forte dentro de mim, meu sonho de morar fora. Eu tinha me formado já na faculdade e eu sabia que logo, logo esse sonho ia acontecer. Mas o que aconteceu nessa época? Eu comecei a namorar o Gabi, que é o meu namorado, que vocês veem nos vídeos e tudo mais. E ele não compartilhava do mesmo sonho, pelo contrário, falar para ele em morar fora era uma coisa que gerava ansiedade, que era uma coisa muito ruim para ele, porque ele não queria ficar longe da família. Então, eu tentei continuar alimentando os meus sonhos, mas quietinha, sabe? No meu canto, vendo material sobre isso, lendo materiais. E é nessa parte que os vídeos começam a entrar na minha vida. Eu vi os vídeos do Carlinhos Troll e da Flávia Kalina, que são dois youtubers brasileiros que moram nos Estados Unidos. E vocês sabem que eles são meus youtubers favoritos até hoje. Porque foram eles que foram me mostrando como é que era realmente a vida lá nos Estados Unidos. O Carlinhos cresceu muito, por esforço próprio, sendo imigrante lá nos Estados Unidos. Ele falava sobre várias coisas no canal dele, desde preços, desde lojas, ele ia nas lojas de carros e mostrava os preços, desde comparações mesmo de preços de brinquedos nos Estados Unidos e no Brasil. E a Flavinha sempre mostrou o cotidiano dela, a vida dela lá nos Estados Unidos, além de mostrar conteúdos impressionantes e imprescindíveis sobre desenvolvimento infantil. E, por incrível que pareça, foram os vídeos deles que mantiveram os meus sonhos de pé. Foram os vídeos do Carlinhos que fizeram o Gabi ver um mundo diferente do que ele tinha ali no Brasil. O Gabi não tinha ideia de que existiam preços diferentes, que poderia ter uma vida diferente daquela, ou que, se tu trabalhasse duro, tu conseguiria comprar as coisas e tal. Porque a gente sabe que no Brasil tá bem complicado. Então, os vídeos do Carlinhos fizeram ele ver, de uma forma natural, a diferença em vários aspectos entre um país e outro. Muitas vezes eu me deparava com uma realidade muito distante. Eu pensava assim, quando será que eu vou conseguir me mudar? Ou, quantas coisas eu vou ter que fazer pra esse sonho dar certo? Eu vou ter que mudar muitas coisas. E isso era uma parede, era um muro enorme em que eu batia e não via resolução. Até que eu fiz um vídeo sobre entrega, que eu entreguei esse sonho a Deus, e que daí sim as coisas começaram a mudar. Mas, enfim, essa parede era muito grande pra mim. Era um muro enorme em que eu não via solução. Mas os vídeos deles me faziam pensar que um dia era possível. Afinal, eles eram pessoas como eu. E, da mesma forma como eu, sou pessoas como vocês, que estão aí atrás da telinha vendo esses vídeos. Eu vi o Carlinhos crescendo. Eu vi ele num apartamento pequeno. Eu vi ele empurrando carrinhos no Walmart. Eu vi ele trabalhando em construção nos Estados Unidos. Eu vi ele montando aos pouquinhos a empresa dele. Eu vi quando a esposa dele foi pra lá, a Carol, morar junto com ele e fazer com que a engrenagem andasse junto com ele. Eu vi eles mudando de casa. Eu vi eles com os cachorrinhos. Então, eu vi toda a trajetória deles, a trajetória de Vitória. Porque hoje eles têm uma casa linda, um filhinho lindo, uma família espetacular. Eles são pessoas maravilhosas. Eu vi toda essa trajetória. Eu tive o prazer, a honra de ver toda essa trajetória. E eu fico muito feliz de poder ter compartilhado isso junto com eles. E é engraçado que quando as pessoas me falam vídeos de loja, pra que fazer vídeos de loja? Pra mim, os vídeos de loja fizeram toda a diferença. Porque tinham dias, logo antes de vir pra cá, por exemplo, que tava muito difícil de estar lá no Brasil, eu me entretia com os vídeos de loja. Eu pensava, nossa, quando chegar lá, eu posso ter esse produto, eu posso ver essa coisa, ou eu posso vivenciar, ter aquela experiência. Eu posso ir naquele restaurante que a pessoa foi. Então, muitas vezes eu deitava no travesseiro, naquelas épocas, tinham muitos pensamentos ruins na minha cabeça. E eu pegava e me concentrava nos vídeos que eu tinha visto. Pensava, ah, como é que vai ser quando eu for pra lá? Ah, o que eu vou querer fazer? Como é que vai ser? Então, é isso que eu quero proporcionar com os vídeos de loja daqui de Portugal. Não é só vídeos fúteis, que mostram produtos, que mostram preços. Esses vídeos eram muito mais pra mim, numa época. E eu espero que meus vídeos sejam muito mais pra vocês. Independente, enfim, da época que vocês estão vivendo. Eu espero que meus vídeos façam vocês verem que sim, esse sonho é possível. Que eu não tinha essa perspectiva nenhuma de vir pra cá. E eu entreguei meu sonho a Deus e ele foi se realizando, se realizando aos poucos. E as coisas foram indo, foram indo quando veio e eu estava aqui, sim. E eu tenho muitas pessoas que agradeci, é claro. Pessoas que contribuíram pra esse sonho dar certo. E a mim mesma, que mantive esse sonho de pé, apesar de todas as coisas que diziam que não. Então, meus vídeos de loja, meus vídeos de comida típica daqui ou restaurante, mas é pra isso. Porque eu sei o que é estar nesse lado aí, nesse outro lado. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Tem muita gente dizendo muita coisa. E é por isso que eu faço esses vídeos. Tem uma youtuber também que eu não posso deixar de falar, que é a Carol Sullivan. Os vídeos dela são praticamente quase todos de lojas. Eu me inspiro muito nela pra fazer os meus vídeos. Porque ela fala de cada produto, ela fala com detalhes, ela fala com calma. A gente vê que ela realmente gosta do que está fazendo. Que nem eu. Eu também gosto de fazer isso. Eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa que quando vai na loja com outra pessoa, eu fico, olha que bonitinho aquilo ali. Olha que legal esse preço. Olha isso, olha aquilo. Então, quando eu estou gravando eu sozinha, sozinha, porque eu sempre, quando eu estou com a câmera, eu sinto que eu estou com vocês ali comigo. Então, quando eu estou gravando aqui com a câmera, eu estou falando com vocês. Eu falo, olha gente, olha que bonitinho isso. Olha aquilo. Era uma coisa que eu já fazia antes. E agora eu estou fazendo pra muitas pessoas. Estou botando num vídeo pra muitas pessoas. Então, isso já veio dentro de mim há muito tempo. E a Carol me inspira muito, porque ela é assim como eu. Ela faz vídeos lá dos Estados Unidos. E eu queria que tivessem mais vídeos assim aqui de Portugal. Sim, esse é um dos motivos também que eu faço esses vídeos, porque eu percebi antes de vir pra cá que não tinha tanto conteúdo quanto tem lá dos Estados Unidos. E é isso que eu quero fazer pra vocês. Eu não quero só falar sobre lojas, é claro. Eu quero falar também sobre outros assuntos que eu sei que vocês têm dúvidas em relação aqui. E eu vou falando aos pouquinhos. Porque eu sempre espero essa coisa estar finalizada. Ou seja, por exemplo, eu nunca falei de aluguel, fiz um vídeo sobre isso certinho, a não ser no momento que eu realmente aluguei a minha casa. Enquanto eu estava alugando um quarto, eu não fazia vídeo sobre isso. Ou, eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, eu só realmente faço um vídeo quando eu tenho propriedade pra falar daquilo ali. Então, eu tô aqui pra dizer que esses vídeos fúteis que algumas pessoas podem achar, ou esses vídeos, ah, se fala sobre comida, ou se fala sobre lojas, esse tipo de vídeo que outras pessoas fizeram mudaram a minha vida. Eu precisava muito desses vídeos naquela época pra me entreter, pra pensar que tinha um mundo diferente à minha espera. E agora não é diferente. Eu faço esses vídeos, é claro que eu não tenho a pretensão megalomaníaca de mudar a vida totalmente de alguém. Ou quem sabe, não sei, eu gostaria muito de pelo menos ter inspirado alguma mudança. De pelo menos ter... A pessoa ter pensado, ah, não, eu posso fazer isso. Ou a pessoa pensar, ah, olha, que legal, eu posso alcançar isso. Sim, eu tenho muita, muita pretensão de fazer pequenas mudanças que sejam na vida das pessoas, de fazer pequenas inspirações. Porque eu sei o que é estar do outro lado. Eu sei que porque, provavelmente, as pessoas querem vir pra cá, é porque já estavam com problemas lá no Brasil, é porque já não estão felizes, é porque já não estão bem. Porque eu sei, eu passei por isso. Então, por isso, esses vídeos estão aqui pra isso. Pra inspirar, pra fazer a diferença, pra fazer a mudança. Ah, e esses vídeos estão aqui, sim, pra entreter. Porque com todos os problemas que a gente tem, todas as coisas, esses vídeos são aquele momento, assim, pra tu, sei lá, almoçar, vendo. Pra tu, ah, não, agora eu quero dar uma relaxada, eu vou olhar os vídeos da Cris. Esses vídeos estão aqui, sim. Não só pra trazer mudanças e, uh, uh, nossa, vamos evoluir como pessoas, mas sim pra entreter. Também elas estão aqui pra entreter. E como eu já falei em outros vídeos, eu compartilho as minhas experiências, experiências, porque eu aprendo com as experiências das pessoas. Eu aprendo com as histórias das pessoas. E eu compartilho as minhas vivências pra que possa te ajudar de alguma forma. E eu sempre tô ligada aqui nos comentários, lá no Instagram também. Todas as pessoas que, até hoje, que vieram falar comigo, Cris, olha só, eu tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo, todas eu respondi. É claro que o meu número ainda não é um número enorme, que eu não vou conseguir ver ninguém e tal. Os meus números ainda são baixos, né? Eu consigo ver todo mundo. Mas sim, eu tenho a pretensão de atingir muito mais pessoas, né? Porque eu, é como eu falei, os vídeos de outras pessoas me atingiram de diversas formas. E eu espero muito atingir várias pessoas de diversas formas. Com as minhas experiências, com as minhas vivências e no que eu puder ajudar. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a Deus, em nome de Jesus e do Espírito Santo, por terem feito todas essas mudanças na minha vida. E por terem me colocado num lugar, porque foi tudo de Deus, assim, as coisas que aconteceram comigo, que eu posso falar pra vocês. Que eu posso tentar mostrar pra vocês que tudo pode melhorar. Que eu sei que é complicado. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!